Música Recebendo hoje a professora Maria Isabel, professora boa tarde? Boa tarde. Todos nós conhecemos alguém que está à procura de um melhor emprego e é pensando nele, né, que em parceria com a melhor escola de negócios do Centro-Oeste nós trouxemos aqui no quadro Meu Novo Emprego a professora Maria Isabel ela é coordenadora do curso de Direito da Unialpha para falar sobre as tendências de emprego. Professora, a primeira pergunta é, com a atual situação política do Brasil o judiciário tem ganhado cada vez mais importância. A senhora acredita que essa importância vai ser refletida no mercado de trabalho? Com certeza, Loares. Os profissionais do Direito, eles vão atuar diretamente nesse equilíbrio social. Nesse momento de tantos conflitos, de tantas angústias os operadores do Direito serão importantíssimos para a sociedade. Agora o perfil do emprego mudou, né, nos últimos anos. A gente sabe disso, né. Cada vez menos vínculos empregatícios e mais profissionais liberais como motoristas de aplicativo, por exemplo. Como é que o judiciário vê essas mudanças? Vê com bastante cautela e cuidado. Afinal de contas, o judiciário precisa proteger a todos. Nós temos aí todos esses profissionais, que nós chamamos de profissionais liberais, mas que não podem se confundir com empregados. Então o judiciário vem proteger todos esses profissionais. Agora, de que forma que um aluno do curso de Direito se prepara para o mercado? Existem ferramentas que ajudam a aprender na prática? Com certeza. Os cursos de Direito possuem os núcleos de prática jurídica que disponibilizam para os alunos as ferramentas necessárias. O acesso aos programas eletrônicos, aos peticionamentos eletrônicos, dentre outras ferramentas necessárias hoje para o profissional do curso de Direito. Professora, muito obrigado aqui pela participação, tá? Eu que agradeço. Muito obrigado. Esta semana a gente vai trazer aqui um especialista para falar sobre as novidades do mercado de trabalho, uma novidade da melhor escola de negócios do Centro-Oeste, especialmente para você.